Olá, torcedor do Cressol Marreco Futsal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição aqui da TV Marreco. Hoje para contar como foi a partida de Cressol Marreco Futsal 7, Toledo Futsal 0. A partida foi válida pelo Campeonato Paranense de Futsal Xaviouro 2017. Vamos conferir como foram os gols da partida e os principais lances em um resumo feito aqui pela TV Marreco. Após bonita troca de passes do Cressol Marreco, Sol Salles rola para Sinuê, quase sem ângulo mandar uma bomba para o gol e fazer 1x0 o Cressol Marreco. Pedro Rey arrisca o chute para o gol, a bola desvia em Kley e Felipe Spalma. A bola ainda sobra para Cauê que domina e chuta, fazendo o segundo gol do Cressol Marreco. 2x0 no Ginásio Arrudão. O Elton recebe passe pela ala direita, encara a marcação e chuta para o gol, marcando assim o terceiro gol beltronense na partida. Chico Paulista rouba a bola e sai na cara de Beckon, mas para a sorte do Cressol Marreco, a bola bate na trave e sai para a linha de fundo. Mais uma boa troca de passes do Cressol Marreco. Pedro encontra Sinuê que faz o trabalho de pivô e rola para Pedro chutar com força, fazendo assim 4x0 no marcador. Pedro avança em velocidade, toca para Suelton que domina e chuta para o gol. A bola bate na trave e sai para a sorte do goleiro Muraro. O gol de número 600 é uma pintura. Suelton encontra Pedro Rey atrás da defesa, que toca de letra entre as pernas de Muraro, fazendo assim 5x0 o Cressol Marreco. E o gol 600 da equipe em Paranaenses da Chave Ouro. Fabiano Assade recebe passe de Suelton, avança e chuta forte para o gol, fazendo 6x0 o Cressol Marreco. Muraro tenta chute para o gol, Suelton tenta o domínio, mas a bola sobra para Barbosinha. Chuta do meio da quadra para anotar o sétimo gol beltronense no jogo. No final da partida, os jogadores do Cressol Marreco Futsal e o técnico Fabinho Gomes fizeram uma breve avaliação do confronto. Então era essa, fazer um bom jogo, jogo seguro, tanto na defesa quanto no ataque. Conseguimos, fizemos os gols e a equipe toda está de parabéns, a torcida que apoiou. Eu sei que eu estou muito abaixo ainda do primeiro jogo, depois de quase dois meses parado. Falei bastante, mas eu sabia, eu estava ciente que isso poderia acontecer. Querer voltar fazendo coisa que a gente já sabe e quando a gente fica parado a gente perde muito esse tempo. Mas agora eu peguei já um pouco de confiança para trabalhar essa semana, para se Deus quiser, sábado que vem, já a escolha do treinador. É, acho que assim, a equipe vem numa crescente, né? Então cada jogo é um degrau que a gente vai subindo, vai melhorando nosso nível de atuação e a gente conseguiu evoluir. Um jogo muito bom, com placar elástico e conseguimos ter uma paciência boa no começo do jogo, onde as oportunidades que a gente teve a gente conseguiu converter em gols. Isso deixou o jogo um pouco mais tranquilo, principalmente no segundo tempo, onde a gente conseguiu aumentar essa vantagem. Que nós impusemos um ritmo bom, nós não vimos, nós conseguimos abrir 3x0 no primeiro tempo e nós, no retorno, nós não vimos aí uma equipe adversária querendo buscar o resultado. E sim, uma proposta de não tomar mais gols. Isso fez com que a nossa equipe nos impusesse ainda mais, conseguíssemos aí os gols que nos determinaram em uma goleada. Além da vitória beltronense, a partida entrou para a história do clube. Assim como o Pedro Rei, autor do gol de número 600 da equipe, em campeonatos paranaenses de futsal da Chave Ouro. Com a vitória, a equipe beltronense assume a liderança da competição, com 15 pontos em 7 jogos disputados. Até aqui foram 4 vitórias e 3 empates. A equipe beltronense anotou 33 gols e sofreu 15 gols na competição, tendo assim um saldo positivo de 18 gols. Já ainda pelo campeonato paranaense, o Cressol Marreco Futsal volta à quadra nesse sábado, dia 10, às 19h, em Cascavel, diante do Cascavel Futsal. A partida vai contar com a transmissão da KTV e das já tradicionais transmissões esportivas da Rádio Onda Sul FM 98.7, Educador AM 1060 e Anaún FM 106.3. A gente se encontra na próxima edição da TV Marreco. Até lá! A gente se encontra na próxima edição da KTV.